Olha o que eu achei, a Ilha de Cucumelos, eu tô voando aqui, eu tô no Criativo, mas tipo, fui numa cagada, demais, que eu achei essa ilha, eu tava voando de boa, tentando achar um lugar bom pra minha casa, aí do nada, eu vi a Ilha de Cucumelos, eu tô muito feliz de achar, eu sei que ela é muito rara, e, deixa eu pegar alguns itens aqui no Criativo, pra eu sobrevivir, aí depois eu vou colocar no Mato Survival. Vou precisar de fogão, fornalha, vou precisar dessa madeira, e o que mais? Uma porta, olha o que eu achei, gente, se você, a Ilha de Cucumelos é muito rara, e eu finalmente achei. Aí, de Cucumelos, eu vou começando fazendo a minha casa aqui, peraí, eu vou precisar pegar muita madeira, deixa eu pegar um baú pra minhas coisas. Deixa eu pegar um baú, onde pode ser minha casa? Finalmente achei a Ilha de Cucumelos. Acho que minha casa vai ser aqui, ó. Deixa eu ver, ali tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom com minha casa. Agora deixa eu guardar minhas coisas aqui nesse baú. Espada, eu vou guardar, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu vou guardar. Minha barra, minha barra de ferro. Vou guardar isso, 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 e só, né? Vou começando fazendo aqui, ó. Agora eu vou deixar no sorv... Eu vou dar um corte no vídeo, enquanto eu mostrar, vai tá pronta. Gente, acabei de fazer a casa, esqueci, olha aqui minha casa agora. Por dentro ele tá a vaquinha... Oxe, cadê a vaca? A vaca tá aqui, ó. Tem uma vaca de melo aqui, agora eu tenho trigo. Mas deixa eu deixar no survival. Deixa eu deixar aqui no survival pra ir. Sobrevivência. Vem cá, cadê a vaquinha? Vem, vem a vaquinha. Vem a vaquinha, vem a vaquinha, vem a vaquinha. Vem a vaquinha, cogumela. A camela. Vem, 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 vem. E agora eu não vou ficar perizando pegar vaca e vaca. Agora eu vou fazer essas duas aqui ter filhos. Nasceu uma vaquinha com ele. Aí eu faço ela crescer. E vai ter uma vaquinha. E agora que eu já tenho as vaquinha com o melo. E agora eu vou... Putz, creio, esqueci de pegar a espada. Mas, mano, olha isso. Isso aqui é muito raro. É quase muito difícil de achar. Pouca gente achou. O Felipe Neto achou, que eu sei. Mas vem cá você, vem cá. Vem cá, vaquinha. É muito difícil de achar, mas conseguimos achar a ilha de cogumelos. Não, não entra não. Vem pra cá. Entra aqui. Entra pra cá. Temos muitas vaquinhas com cogumelos. Não, não sai não. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Falou. Peraí. Falou não. Eu fiquei mó tempinho pequenininho. Deixa eu só pegar mais uma coisa. Peraí. Eu preciso de fazer uma coisa antes de fazer. Deixa eu dar um pausa aqui. Falou. Peraí. Falou não. Tive uma ideia. Peraí. Eu preciso de fazer uma coisa antes de falar. Falou. Esfrega a buda no cogumelo. Esfrega a buda no cogumelo pra ter mais vaca com cogumelo. Esfrega, esfrega, esfrega. Eu quero uma vaca com cogumelo marrom. Esfrega a buda no cogumelo. E tchau. Tchau. Tchau.